Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Quem me vê cantando assim Não imagina o que eu já passei Quem me vê andando assim Não sabe as provas que eu já enfrentei Tentaram me fazer parar Fizeram de tudo Pra me desistir Mas dei volta a você, irmão E hoje eu tô na benção Por isso eu canto assim Olha eu aqui de novo Eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Quem não acreditou Quem não acreditou Que Deus me capacitou Olha eu aqui de novo Se você já passou Eu aqui de novo Obrigado.